Olá, família! Meu nome é Camila, bem-vindo. Meu nome é Angel Sardinha e sejam bem-vindos ao nosso canal. O vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês qual é o equipamento que eu tiro o Ângelo da cadeira para colocar ele na cama, levar ele no banheiro, porque muita gente tem muita dúvida de como eu faço para ele se locomover na casa, tendo que sair da cadeira. Automaticamente, eu não consigo tirar ele da cadeira com os braços, com a minha força. Mas ele comprou um equipamento que é chamado lift de transferência. Na verdade, eu estive numa feira no Rio Centro, um bom tempo atrás, só para pesquisar sobre alguns equipamentos. Entre um deles, o lift. O outro foi a plataforma de adaptação veicular, que em outros vídeos nós vamos demonstrar para vocês. Então, esse lift ele comprou para a gente conseguir se locomover, sair até mesmo de casa com esse aparelho que a gente consegue carregar para tudo e qualquer canto, ele é desmontado, apesar de ser um aparelho bem grande, eu vou mostrar aí no vídeo, mas a gente consegue desmontar ele carregando as peças para onde nós formos. Inclusive, a gente já viajou, já foi duas vezes para o Nordeste e nessas duas vezes nós conseguimos levar esse equipamento. Ele é um equipamento montável, monta e desmonta, com uma facilidade. É uma mão na roda, meus braços, minhas pernas. Ele desmonta e desmonta sem nenhuma ferramenta, só com as peças dele mesmo, espinho, tudo por conta dele. Não precisa levar nenhuma ferramenta específica para desmontá-lo. Então, por isso facilita bastante o transporte e como nós já falamos em vídeos anteriores, no vídeo anterior da nossa viagem, que nós levamos e não foi cobrada taxa de embarque e despacho do equipamento, funciona muito bem e ele é muito útil, muito prático. Você que tem esse equipamento e quer viajar e fica com uma certa insegurança, achando que vai pagar excesso de bagagem, porque pode ser cobrado, dá uma olhadinha aqui. Eu vou deixar nos casos e vou deixar no link aqui na descrição do vídeo, onde o Ângelo explica de como comprar bilhetes aéreos para cadeirantes com desconto. E aí, esse equipamento que nós levamos não é contado como bagagem. Ele não é taxado. Exatamente. Então, vamos lá. Eu vou fazer um modelo de eu vou tirar ele da cama. Então, vocês vão ver como eu faço para tirar ele da cama, colocando na cadeira. Fala aí. Então, gente, esse aqui é um equipamento. É um equipamento bem grande. Então, por isso que a gente nem tem muita coisa aqui em nossa sala, porque a gente precisa desse espaço para movimentar ele. A Carolina vai abaixar aí a câmera e vai mostrar, porque ele é de rodinha, tá vendo? E aí, um dos requisitos que principalmente temos que ter aqui é evitar ressalto, né, de um ambiente para outro. Geralmente, a moça caiu, olha aqui, acelera e tal. E o nosso ressalto é bem baixinho, mínimo possível, para não causar impacto. Porque quando o Ângelo está aqui em cima, o equipamento fica muito pesado e aí fica até um pouco mais difícil de manobrar ele. Então, tudo aqui tem que ser com o mínimo ressalto possível ou, de preferência, nem ter ressalto, para justamente facilitar o manejo do lift. Então, eu vou mostrar para vocês como é que ele é assim. A gente consegue desmontar ele todo. Não é o caso de hoje, tá? Não vou desmontar o lift, mas é muito fácil. Não precisa de, como o Ângelo falou, não precisa de ferramenta, nada. Só soltando o espino e consegue facilmente. Aqui é um cesto, que ele vai ficar pendurado aqui. Ele está lá no quarto. Então, vamos para lá. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço para tirar ele da cama e colocar ele na cadeira. E eu tenho uma dica também. Como esse lift, a perna dele é um pouquinho comprida, filma aqui, Cailana. A distância do chão para o equipamento, o que acontece? Se eu fosse um box tradicional, com altura, o lift não passaria por debaixo da cama. E aí, eu não conseguiria tirar ele da cama. Eu vou mostrar o que nós fizemos. Nós fizemos uma adaptação para conseguir usar o box, mas o lift junto. Vamos lá. Peguei o cesto e eu vou colocar aqui no Ângelo. Olha como é que é. A gente senta, encaixa aqui no cesto, as pernas, né? Para a direção das pernas dele. Bem encostada nas costas. É, quanto mais encostada, melhor, porque aí vai dar mais estabilidade para ele, né? Quando ele tiver as suas pernas. Aí, ó, passo por debaixo das pernas e trago para cima. A mesma coisa do outro lado. Passo por debaixo das pernas e trago para cima. E aí, vamos juntar as pernas e trago para cima. Aí, vamos juntar as pontas. Todas essas pontas aqui. Trouxe o lift. Posiciona bem em cima de mim. Aí, aqui, a gente consegue regular a altura apertando o botão aqui, né? O botão, tanto ele sobe quanto ele desce. E aqui, aqui, a gente tem essas alças aqui, que é justamente para a gente colocar aqui. Aí, você vê a sua altura melhor, né? As pontas desse triângulo aqui, desse Y, menores é para as costas e a maior é para as pernas. Isso. E aqui, a gente só suspende. Colocou e suspendeu. Olha, gente, vocês já viram, né? Ele já está praticamente fora da cama e eu já tirei ele e sem esforço nenhum. Então, a gente já bota aqui as pernas dele para fora da cama e vira. Então, gente, eu vou falar um pouquinho da adaptação que nós fizemos para o nosso box. O nosso box, a altura dele é padrão, normal. Porém, quando a gente fosse usar o lift, iria ficar batendo a perna no lift na caixa do box. Você mostra aqui. E aí, o que nós fizemos? Nós fizemos contato com o marceneiro. Ele fez essas caixas aqui, mais altas do que o pé, óbvio. E aí, altiou e conseguimos botar o lift para dentro do box. Deu essa altura para ele passar. E só assim que a gente consegue utilizar o lift, aumentando a altura do box. Geralmente, quando a gente viaja a cama, que é a box, nós levamos uns pedaços de madeira que a gente já tem guardado em casa para a gente elevar a cama para justamente conseguir passar o lift por debaixo do box. E é assim que a gente faz. Como vocês podem ver, o pé do lift, ele tem uma regulagem. Então, ele pode ir abrindo as pernas dele até... São três níveis. E aqui em casa, a gente usa no segundo nível. Mas tem o mais fechadinho, tem o do meio e tem o mais aberto. Então, você consegue regular dependendo da largura da sua porta. Como aqui em casa é um apartamento que é para PCD, Então, as portas, a largura das portas, de todas as portas, inclusive a do banheiro, ela é de 90. Porque, geralmente, um apartamento tradicional, a porta do banheiro é mais estreita. Se eu não me engano, acho que é 70, 60 ou 70. E essa porta não, é de 90. Então, eu consigo passar tranquilamente regulando as pernas do lift. Essa regulagem mais no meio assim, vamos dizer, na regulagem mediana da largura, da abertura das pernas, É por causa da minha cadeira, por ser motorizada, as baterias são embaixo do assento. Se fosse uma cadeira comum, eu poderia fechar. Porque os pés passam por baixo da cadeira. No caso, por causa das baterias, o pé dele, a roda, bate lá na bateria, eu não consigo entrar direito. E aqui, nessa regulagem que já está, que é a regulagem do meio, como eu falei, são três furos, três furações. É o encaixe certo para a gente conseguir colocar, como ele falou, a cadeira dele é motorizada, para a gente colocar ele na cadeira. Então, ó, ele está pendurado, já encostei no máximo, ele não vai mais do que isso. E aí, o que eu faço aqui? Eu já abaixo, é só apenas um botão, gente, ó. Estou abaixando, vou só encaixar aqui, que aí fica melhor. Junto as pernas dele aqui e empurro ele para trás. Eu empurro para ele ficar assentado melhor, né? E aqui, ó, ele está descendo, o pistão, né? Está descendo. Só tirar. Eu costumo guardar o lift, esse equipamento, no quarto. Então, eu boto ele assim, ó. E ele já fica montado direto. Eu não desmonto ele. Passo para cá. E aí, ele fica guardadinho assim. Só vou tirar o cesto dali, penduro aqui e pronto, acabou. Então, família, esse aí foi o vídeo explicativo, mostrando como é o nosso dia a dia. Claro, não mostrou me colocando no banheiro e nem me colocando na cama, mas o procedimento é o mesmo. Então, eu faço as cestas por trás de mim, por baixo das pernas e levo para qualquer lugar. A curiosidade do pessoal com isso, eu acho que vai ficar um pouco diminuída. Porque todo mundo fica perguntando, ah, como é que faz? Como é que vocês fazem? Ela não aguenta te carregar para cima e para baixo? Eu sou pesado, 85 quilos. Então, realmente é complicado. E por isso que a gente fez questão de mostrar esse vídeo. Mostrou o equipamento, inclusive, algumas pessoas que são PCDs, não conheciam esse equipamento. Pagavam pessoas cuidadoras para levar banheiro, essas coisas assim. E com esse equipamento, qualquer um em casa consegue cuidar. Normal, da pessoa. Levar para banho, botar na cama, sem precisar de uma pessoa com estatura e força para locomover. O vídeo é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo para outro cadeirante, para outras pessoas que são PCDs ou que não são. Compartilhe, ajuda a gente a crescer aqui no YouTube. Vou deixar aqui em cima o nosso Facebook e o nosso Instagram. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Beijo, família! Tchau, tchau!